Privada na frente da janela. Deus sabe pra onde dá essa janela. Mas assim, cara, na moral, cara, eu se eu morasse nesse lugar, eu só cagava na privada invertido pra eu ficar olhando pro meu vizinho e acertar a dominância. Você tem que cagar com os braços arqueados, olhando pra gente com o dente, assim, ó. Pra você acertar a dominância. Pra você acertar a dominância. Na hora que você descer no hall do prédio, ele já pega o jornal dele e joga a distância pra você e fala, vai embora, cachorro doido. Se vocês estiverem nessa situação de privada de janela aí, gente, caga invertido.